Música Sabadão é dia de muito forró no bar do João Neto Quem faz animação é forró devassa Além do ritmo nordestino, muito tiragosto, cerveja gelada e gente bonita O bar do João Neto fica próximo a linha do trem Você não pode perder Fim de semana dobrado é no Gran Brasile Além de você curtir um cardápio saboroso Hoje você vai ouvir o melhor do sertanejo universitário com o Emanuel Torres Que entra em palco às 22 horas para agitar o público Já amanhã quem faz o delírio musical é Jefferson Costa também a partir das 22 horas Para não ficar parado neste fim de semana, passe no Gran Brasile Que fica na Avenida da Rodoviária na Volta Redonda E para você que curte o som da banda Forró do Gordin Anota aí na sua agenda Amanhã dia 29 eles entram em palco no Clube da Isabel em Aldeias Altas a partir das 10 da noite Está imperdível Ainda em ritmo de forró, hoje e amanhã no Casarão VIP tem o melhor do forró com o esquema 4 A festa começa às 9 da noite e não tem hora para acabar Muita gente bonita, cerveja gelada, não faltam nessa vibe O Casarão VIP fica no sentido Balneário Veneza Neste domingo a pedra musical rola solta no espaço Guerreiros do Quilombo com Oscar Regue Tudo começa às 4 da tarde A festa promete 10 horas do ritmo jamaicano Então vê se não perde essa O Espaço Guerreiros do Quilombo fica na rua Campo de Belém no bairro Campo de Belém Neste domingo a partir das 6 da tarde na Estação da Cerveja a festa rola solta com forró no grau do Brasil E na segunda, primeiro de maio, também às 6 da tarde A estação faz a sua festa de um ano com o Ivan Mariano e forró no grau do Brasil A estação da cerveja fica na volta redonda Esses foram os embalos para esse fim de semana Para ter o seu evento divulgado aqui na nossa agenda de graça É só enviar todas as informações para o nosso e-mail AgendaCultural, arrobaSinalVerdeCaxias.com Lembrando que só vale mandar até quarta-feira Tchau